Bom dia, o dia tá lindo. Já tem mais um lixinho ali. Qual que eu boto? Amarelo, vou chamar mais. Tchau, 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 tchau. Aqui na frente eu e o Gaps pintamos. Os caras passaram em cima, só que o meu ainda tá o verdinho, vou vir fazer o preto só de madrugada e tá tudo bem. Quase foi. Vou botar nesse poste ali. Acho que é legível e aqui pega trânsito também. Então dá pra botar e a galera que para aqui vai ficar olhando. Vamos ver se bota na placa ou na poste. Metei logo na placa. Tchau, tchau. 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 Tô camuflado também, né? Meu casaco aqui, acho que é verde também Não sei se isso aqui é verde Acho que é Você faz um videozinho eu fazendo outline, por favor? Mais de longe mesmo, não precisa ser tão perto Vou começar agora Tô camuflado Tô camuflado Tô camuflado Boa, muito obrigado Aí, ó Acabou na bateria da GoPro também Perfeito Galera que vai de Itajaí Pra Joinville Pra Curitiba Vai tudo ver isso aí Isso que é importante Salve aí pra toda rapaziada que já pintou aí também, ó Registro tá aí, hein Vou mandar isso aqui pra ti, Mumu É nóis Essa imagenzinha aqui, ó Por do sol ali, tudo Porra É nóis Mano, o Krasa ali também, ó Isso que é importante E é isso, rapaziada Tá feito ali Mais um aí pela BR Até a próxima Esse aí foi um rolezinho da hora Várias troco Por do sol Ele também tava elegante Tchau, tchau Tchau, tchau